Canta e quero ser raro! Que fuga a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita E vê, que não terá vergonha de ser feliz Cantar, 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 a beleza do ser Onde ela vem, oh meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor que será Oferecimento extra, smartphones com as melhores condições de parcelamento Novo 3M reinventado, acabamento profissional nas suas mãos Dorflex, a marca mais vendida do Brasil Crepisa, tenha dinheiro rápido, contrate agora, Crepisa, resolvido E vigor, acesse o site, você pode ficar milionário